Olá, tudo bem? O meu nome é Giovana Avelino, eu sou especialista em logística da transportadora Cargo X e uma Cargo Expert. Hoje vamos falar como ser um bom líder de logística. A liderança é uma característica muito importante para as pessoas que comandam setores e equipes. Afinal, saber lidar com diferentes perfis de indivíduos e saber o que cada um tem de melhor é um grande desafio. No setor de logística, a premissa não poderia ser diferente. Aliás, por se tratar de uma área estratégica e essencial para o sucesso de qualquer empresa, um gerente de logística precisa desenvolver a habilidade de um verdadeiro líder para conquistar uma equipe de alta performance. Gerentes de logística podem ser apontados como chefes pelos demais funcionários do setor, mas eles não devem ser apenas isso. O primeiro passo para o sucesso do seu trabalho é se tornar um bom líder. Para isso, lembre-se de que a liderança é algo que envolve muito mais do que a hierarquia, e está associada a diversos aspectos, como responsabilidade, humildade, paciência e compreensão. Entenda que liderar um time de logística exige que você tenha muito mais do que conhecimento técnico. É preciso desenvolver as habilidades necessárias para manter o seu grupo sempre motivado e empenhado a alcançar as metas. E claro, para que você não seja apenas um chefe, aprenda a orientar a realização das tarefas em dentrimento de outros apenas das ordens. Procure acompanhar o desenvolvimento de trabalho dia a dia, para que não seja preciso encontrar e apontar culpados pelos erros. Valorize os resultados do trabalho em grupo, demonstrando que o trabalho de cada um contribuiu para o êxito do setor. Assim, muito mais do que comandar o seu grupo de funcionários, procure se tornar um parceiro presente, justo e focado em bons resultados para a empresa. E acima de tudo, fuja das armadilhas que a prepotência e a vaidade podem lhe trazer. Um bom líder não guarda todo o seu conhecimento para si. Aliás, essa é uma das maiores características dessas pessoas, compartilhar o conhecimento e demonstrar que pode ter foco na evolução e crescimento da empresa, e não apenas o reconhecimento pessoal. Como você sabe, empresários procuram por funcionários em que possam confiar e gerentes que recebam com responsabilidade a serem consideradas com capacidade para guiar e ajudar os demais funcionários. Portanto, procure dar condições para que a sua equipe cresça e se torne um grupo de excelência. Fazendo isso, o seu reconhecimento pessoal é apenas consequência de um bom trabalho desenvolvido. Todos saberão que você, além de competência técnica para o cargo, possui um dom de ensinar e transmitir conhecimento para os demais. Bom, esse foi apenas um resumo. O texto completo sobre este assunto, você pode conferir em nosso blog. O link está aqui na descrição do vídeo. Se você gostou e quer saber mais sobre o mercado de transporte e logística, deixe seu like e se inscreva no nosso canal do YouTube. Um abraço e até o próximo! E aí